Neste vídeo, vamos falar sobre a história do Tocantins. Desde 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, várias mudanças foram causadas na vida dos povos que habitavam essa terra. Os índios. Os portugueses implantaram um sistema colonial baseado inicialmente na exploração do pó Brasil e no cultivo da cana-de-açúcar. O que garantiu a ocupação definitiva do litoral. Como consequência, foram criadas as capitanias hereditárias, que são faixas de terras que andam à costa até a linha do Tratado de Tordesilhas, doadas em 1534 por Dom João III. Lembrando que, Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha, em 7 de junho de 1494. Que definiu os limites das áreas de exploração entre ambos na América do Sul. Nesse sentido, a ocupação portuguesa da colônia limitou-se a uma estreita faixa de terra que ia até o meridiano de Tordesilhas. O interior estava praticamente desconhecido, habitado apenas pelas populações nativas. Com o fim da União Ibérica, os portugueses saíram no prejuízo, perderam a maior parte de suas colônias na África e na Ásia. E para piorar ainda mais, a cana-de-açúcar, única fonte de renda na colônia brasileira, estava em declínio. Nesse contexto, Portugal passa a ter mais interesse pelo interior da colônia brasileira, área que supostamente pertencia ao reino da Espanha, em virtude do Tratado de Tordesilhas. Para tal empreitada, a historiografia relata que os portugueses utilizaram quatro movimentos de penetração, dois deles de caráter oficial e dois de caráter espontâneo. Em relação ao Tocantins, vamos falar sobre os Bandeirantes, que foram os principais personagens da colonização do Tocantins e tiveram um papel fundamental, pois eles possibilitaram a descoberta do ouro e, consequentemente, povoamento. As Bandeiras eram expedições particulares, com fins lucrativos, formadas por grande contingente de sertanistas, que entravam pelo sertão em busca de índios para escravizar e de metais preciosos, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Muitas bandeiras conseguiram cruzar os sertões do Tocantins, mas a mais famosa é a de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Ayanguera, que, segundo alguns historiadores, já sabia das minas de ouro do sertão de Goiás e conhecia bem essas terras, pois desde os 12 anos de idade já andava com seu pai, também chamado de Bartolomeu Bueno da Silva, do qual herdará o mesmo apelido de Ayanguera. A partir de 1725, com a descoberta do ouro pelo segundo Ayanguera, a região goiana foi sacudida por portugueses, mineiros, paulistas e outros colonos provenientes de diferentes lugares. Esse deslocamento maciço da população para a região das minas foi o responsável direto pelo início do povoamento, criando os primeiros arraiais e vilas. Natividade, Arraias, Chapada e Conceição são alguns exemplos de vilas. A exploração do ouro estava sujeita à obrigatoriedade do pagamento de impostos. Entre esses impostos cobrados, havia o quinto, que representava 20% sobre todo o ouro extraído e vigorou até 1736. Neste ano, a coroa mudou o sistema de cobrança, deixou o quinto de lado e criou a captação, imposto cobrado pela propriedade de cada escravo, de ambos os sexos, acima de 12 anos de idade. Esse tributo não agradou aos mineradores do norte, atual do Tocantins. Tendo em vista que o valor estipulado na região norte era maior que o da parte da região sul de Goiás, gerando motins e revoltas. Os mineradores do norte ameaçaram-se desligar da superintendência de Goiás e ligar-se à do Maranhão, ou até mesmo criar uma capitania independente de Goiás. Esse ato é considerado a primeira manifestação de separação de Goiás. Mais tarde, a coroa retomou a cobrança do quinto. Com a decadência da mineração, a partir de 1750, os portugueses tiveram que expandir seus domínios e buscar uma nova fonte econômica. Foi então que a região norte de Goiás, atual Tocantins, vivenciou outras duas fases, a agropecuária, navegação e o cristal de rocha. Com a chegada da agropecuária e o incentivo à navegação pelos rios Tocantins e Araguaia, que até então era proibida a fim de evitar o contrabando, várias cidades foram criadas com o intuito de desenvolver a navegação e para servir de entrepostos comerciais. Com a insatisfação por parte da população, Dom João VI encomendou um reordenamento territorial, com o fim de modificar toda a teia social e administrar e reconquistar a unidade nacional. O Alvará, de 18 de março de 1809, dividiu a capitania de Goiás em duas partes. A Comarca do Sul, com sede em Vila Boa, hoje cidade de Goiás, e a Comarca do Norte, com o nome de São João das Duas Barras, designando natividade como sede provisória até a construção da vila e nomeando como ouvidor desembargador Joaquim Teutônio Segurado. Alegando a distância e a descentralização em relação aos julgados mais povoado, o ouvidor e o povo do Norte solicitaram a Dom João VI a construção da sede da Comarca em outro local. No lugar escolhido por segurado, o Alvará, de 25 de janeiro de 1814, autorizava a construção da sede na confluência dos rios Palma e Paranã. A vila de Palma, hoje a cidade de Paranã, sendo assim, São João das Duas Barras, recebeu o título de vila, mas nunca chegou a ser construída. 18 de março de 1809, foi oficialmente considerado o dia da autonomia pela Lei 960, de 17 de março de 1998, por ser a data da criação da Comarca do Norte estabelecida como o marco inicial da luta pela emancipação do Estado. A luta pela criação do Estado do Tocantins percorreu longa trajetória. Seus antecedentes envolveram interesses econômicos, políticos e estratégicos de povoamento do território nacional. O movimento separadista do Norte iniciou em 1821 e teve como líderes Padre Luiz Bartolomeu Marques, Coronel Teutônio Segurado e Tenente-Coronel Pio Pinto Serqueira. Em 17 de setembro de 1821, os revolucionários tomaram poder e elegeram um governo provisório sob a liderança do Coronel Teutônio Segurado. Calvacante foi escolhida como a capital e em outubro de 1821, a capital do Norte foi transferida para a cidade de Arraias. O movimento fracassou por diversas causas. A ausência de Teutônio Segurado para participar das cortes em Portugal e a capital ser transferida para a natividade. Desentendimento entre os revolucionários. Disputa entre os municípios de Cavalcante, Arraias e Natividade em relação a qual seria a capital e a baixa arrecadação da região. Dessa forma, em 24 de abril de 1822, o governo do Norte foi dissolvido, após a independência do Brasil. Dom Pedro I coordena esse movimento separadista em 23 de julho de 1823. Em 1863, o visconde de Tautai, na condição de deputado pela província de Goiás, propôs a separação do Norte Goiano para a criação de província da Boa Vista do Tocantins, com a capital em Boa Vista, Tocantinópolis. De modo mais concreto, em 1889, Fausto de Souza lançou um projeto para a redivisão do Império em 40 províncias, constando a do Tocantins, na região que compreendia o Norte Goiano. Entretanto, esse projeto não avançou e caiu em esquecimento, pois no momento ocorreu o fim do reinado de Dom Pedro II e a proclamação da república. Após o fim do período imperial, a centralização do poder da região sul de Goiás permaneceu e o Norte de Goiás, atual Tocantins, continuou sendo desprivilegiado da distribuição dos perfeitorias do Estado. Nas primeiras décadas da república, o discurso separatista sobreviveu na imprensa regional, principalmente em Porto Nacional, maior centro econômico e político da época, em periódicos como Folha do Norte e Norte de Goiás. A partir da década de 1930, o discurso separatista retorna à esfera nacional. Após a criação pela Constituição de 1987 dos territórios Amapá, Rio Branco, atual Rondônia, houve também quem defendesse a criação do território do Tocantins. Nesse período, ocorreu a construção de Goiânia e Brasília, que promoveu um sensível crescimento demográfico na região norte. Na década de 1950, a região norte do Goiás ainda vivia em abandono e isolamento, sem estrada nem comunicação. O único meio de transporte era a rota hidroviária pelo Luta Cantins, que funcionava precariamente, bem diferente da realidade da parte sul, que já contava com uma rede urbana estruturada, estradas e ferrovias. Para a sorte do norte de Goiânia, o presidente Juscelino Kubitschek, que governou entre 1956 a 1961, contemplou a construção Belém-Brasília, no seu plano de metas. Ele tinha pressa em ligar Brasília a Belém, pois sabia que era necessário corrigir a distorção demográfica e econômica, criando novas rotas geográficas que favorecessem o desenvolvimento do imenso território vazio. A rodovia Belém-Brasília não serviu apenas como uma simples via de comunicação. Ela transformou completamente o norte de Goiânia em todos os aspectos. Feliciano Machado Braga, juiz do direito de Porto Nacional, lançou o movimento Procriação do Estado do Tocantins, como uma expressão de desejo emancipacionista do norte do Goiás. Formaram-se comissões para estudar as formas de implantação do novo estado, sendo criada então uma bandeira, o hino e o jornal Estado do Tocantins. Durante quatro anos, foram realizadas paradas cívicas em dia 13 de maio, alusivas à data do lançamento do movimento. E revoltados pelos acontecimentos, políticos goianos transferiram o juiz Feliciano Machado de Braga de Porto Nacional, e assim o movimento perdeu sua força e seu líder. Na década de 60, o Tocantins voltava a ser debatido, dessa vez no meio acadêmico, onde jovens estudantes que faziam parte da Casa dos Estudantes no Norte Goiano. O governo militar fecha a cenogue e proíbe a discussão sobre essa temática. Ainda no regime militar, em 1972, um então deputado federal, Siqueira Campos, propõe a redivisão da Amazônia com a criação de 12 novos territórios, entre eles o Tocantins. No entanto, esse projeto não teve o efeito desejado. Nos anos 80, próximo do retorno da democracia, o deputado Siqueira Campos articulou, em 1981, a criação da CONORTE, Comissão do Estudo dos Problemas do Norte Goiano, com o propósito de juntar os nortenses em torno da luta emancipatória. Em 1985, apresentou um projeto de lei para a separação do Norte Goiano, aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional e vetado em abril de 1985, pelo então presidente José Sarney. Alguns meses depois, esse mesmo projeto foi reapresentado pelo senador goiano Benedito Ferreira, no Senado. Novamente aprovado por unanimidade e sem nenhuma emenda, foi vetado novamente pelo presidente Sarney. Sarney justificava seus vetos, alegando que o Tocantins não teria condições de se manter com seus próprios recursos nos primeiros anos de sua criação e que a União também não estava com condições orçamentárias para ajudar financeiramente. A partir da redemocratização em 1985 e da convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, a busca pela autonomia do Norte Goiano ganhou força. E mais perto de conquistar a vitória, foi criado o Comitê Procriação do Estado do Tocantins, que conquistou importantes adesões para a causa separatista e percorreram as cidades, coletando cerca de 80 mil assinaturas, endosando uma emenda popular entregue em 6 de 8 de 1988 a Constituinte como reforço à proposta da criação do Estado. Em junho de 1988, o deputado Siqueira Campos relatou da subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte redigem e entrega ao presidente da Assembleia, o deputado Luísse Guimarães, a fusão de emendas criando o Estado Tocantins, que foi votada a aprovada no mesmo dia. Pelo artigo 13 do capítulo, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição em 5 de outubro de 1988, nasceu o Estado do Tocantins. Esse foi o dispositivo jurídico que criou o Estado. O caput do artigo 13 fala que o Tocantins efetivamente passou por três etapas, criação, eleição e instalação, onde a criação ocorre através da lei, nesse caso, a Constituição Federal. Eleição é o processo de escolha dos representantes dos poderes legislativo e executivo. Instalação é um ato solene que oficializa a materialização do nascimento de uma unidade política, seja um Estado ou um município, através da posse dos primeiros representantes dos poderes executivos e legislativos. Historicamente, temos três datas. A da criação, 5 de outubro de 1988, que anualmente é lembrada como feriado. 15 de novembro, que foi a data da primeira eleição realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E, por último, o dia 1º de janeiro, dia da instalação, fato ocorrido solenemente na cidade de Miracema, localizada na região central do Novo Estado, escolhida como capital provisória. Vale ressaltar que, no dia 1º de janeiro de 1989, foram empossados o governador José Ilson Siqueira Campos e seu vice Darcy Martins Coelhos. Os senadores Moisés Abraão Neto, Carlos Patrocínio e Antônio Luiz Maia, juntamente com oito deputados federais e 24 deputados estaduais. No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a primeira Constituição do Estado, feita nos moldes da Constituição Federal. Foram criados umas 44 municípios, além dos 79 já existentes. Atualmente, o Estado possui 139 municípios. Palmas foi construída no Centro Geográfico do Estado, numa área de 1024 km². Desmembrada do município de Porto Nacional, em 1º de janeiro de 1990, foi instalada a capital. E por que o Tocantins, apesar de ter sido desmembrado do Goiás e ter as mesmas características físicas identificando-se como a região centro-oeste, foi colocada na região norte? Bom, Tocantins foi propositalmente colocada na região norte em virtude dessa região possuir maior fatia na divisão das transferências constitucionais. Segundo o Tribunal de Contas da União, 21,1% da arrecadação líquida de uma união é repartida entre os estados e o Distrito Federal. Através do chamado FPE, Fundo de Participação dos Estados, sendo feita a distribuição da seguinte forma. Região norte, 25,37%, Nordeste, 52,46%, Centro-Oeste, 7,17%, Sul, 6,52%, e Sudeste, 8,48%. Essa é a redistribuição da renda nacional, visto que essa promove a transferência da parcela dos recursos arrecadados em áreas mais desenvolvidas para as áreas menos desenvolvidas do país. De acordo com os dados da Lei Complementar nº 62,1989, o Tocantins foi beneficiado, pois recebe 4,3% do montante destinado à região norte. Caso ficasse no Centro-Oeste, não passaria de 2%. Percebe-se, então, que a inclusão do Tocantins na região norte foi puramente econômica. Este vídeo foi produzido pelos alunos da primeira série B do Ensino Médio do Colégio Estadual Adelaide Francisco Soares sobre a orientação da professora Jennifer. e aí e aí e aí Amém.